Você já imaginou você comprar um carro semi-novo e ter um desconto de R$ 4.000? Será que isso existe, Cris? Existe, eu vou provar agora pra você. Pajero, é esse carro que você procura? Essa é uma 97? Isso, Pajero GLX 97, completa, mecânica 4x4, de R$ 36.800 por R$ 32.800. Gostou? R$ 4.000 de desconto. E são muitos carros com descontos aqui em marcas famosas. São mais de 150 veículos no pátio de semi-novos. E agora a gente mostra a Corsa. Corsa Wego 97, completa, menuzar com rodas, de R$ 15.300 por R$ 13.300. Olha, R$ 2.000 de desconto. Estou gostando de ver, aceita o seu usado, comparte, pagamento, troca com troco. Golf GL 95 completinho. Esse de R$ 14.500, você vai fazer quanto? R$ 13.000 para esse nosso semana. Tá vendo? A gente não tem desculpa, vamos trocar de carro. O final do ano está aí, você quer pegar a estrada, quer viajar, sair com a família, visitar os parentes, aproveite. Agora, você que procura carro importado, dê uma olhadinha nesse banco de couro, Nissan Máxima V6 91. Esse carro, eu não estou acreditando no preço. R$ 13.800 por R$ 9.900 e é automático, hein? Olha, automático, bancos de couro, teto, olha, R$ 9.900 de R$ 13.800 por R$ 9.900. E pode olhando, pode namorando, porque você vai encontrar o carro que você está procurando. São mais de 150 semi-novos aí para você, com facilidade de pagamento. Preços excelentes e descontos de até R$ 4.000, você conferiu. Agora, se você procura zero quilômetro, o que é que você tem aqui em zero quilômetro? Diga pra mim. Bom, temos todas as marcas aqui, todos os modelos, Gol, Paraty, Saveiro, Golf, Bora. Com entrada de 10%, saldo até 36 meses, super taxa e preço super especial também. Olha que maravilha, gente. O pessoal vem pra cá, vai pra lá, vai pra cá, porque está vendendo muito, né? Já passou, gente. É loucura. Então, venha, venha assim, porque você fecha um excelente negócio de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado e domingo, das 9h às 18h. O endereço de vocês, qual é? Avenida Santo Amaro, 4.800. Brooklyn 55330555, marcas famosas, final de semana vai arrebentar, só está faltando você. Vem, vem.